Cucu! Como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus! O vídeo que trago hoje é para falar dos terminados, terminados de produtos de limpeza, mas também produtos de higiene. Então, bora lá acompanhar o vídeo? Bora! O produto de limpeza que tenho aqui, que é este. Este aqui eu comprei no Carrefour, é Elxia. Eu comprei na altura de quando foi o primeiro confinamento e este produto é barato, de todas as maneiras eu não tinha escolha e não tive escolha. Não podia escolher. Tipo, só lá havia este, nem que eu quisesse outra Elxia, eu não podia pegar. Então, o que é que eu acho dela? É Elxia. Se você meter muito, até estranha a roupa, não é? Não, agora, antigamente usava-se muito usar Elxia na roupa. Eu acho que hoje em dia já quase ninguém usa meter Elxia na roupa. Eu, pessoalmente, eu uso Elxia para limpar e desinfetar a casa, não para a roupa. Então, depois tenho este produto aqui também, que faz parte de tudo o que é em casa. Este produto é um produto, é uma barragem aos insetos. Diz que dá para as moscas, mosquitos, formigas, baratas, aranhas e guep. É tipo as abelhas. Então, isto você pulveriza, tem uma duração de três meses e é uma barreira para insetos. Dá para outro tipo de bicharada também, não é? Por exemplo, os mosquitos, towns, nem sei traduzir o que é. Diz que dá também para limite, que é a traça. Dá para lepionesa, são aqueles bichinhos verdes que se você mata, cheira muito, muito mal. Então, é esses. Dá para esses também. Enfim, dá para humilopatas, dá para carraças, pulgas, piolhos. Enfim, não vamos pôr isto nem na cabeça, nem no corpo dos animais. Atenção, a gente faz uma barreira. Eu vou vos ler para vocês perceberem. Faço uma barreira, por exemplo, nas portas, nas janelas. A gente não deita diretamente. Eu vou vos mostrar aqui. Utilizável na maioria das superfícies. Madeira, PVC, têxtil, quadros, tecidos. Tecidos de tipo sofá, mas não tecido a cama. Materiais de decoração, brilhantes ou satinados. Então, é como eu disse, não é? Isto é muito, muito prático. Aqui está a dizer também, pulverizar diretamente das pulverizações por metro lineara. Nos lugares das passagens dos insetos, enquadramento de janelas e de portas. E também no rodapé. Você põe também no seu rodapé. Na entrada das canalizações, nos armários, assim, na entrada da porta dos armários, né? Nas lixeiras também. Também toda a superfície de tapetes, carpetes, colchões. Colchões, colchões eu não sabia. Têxtil de amablemão, que é o que eu acabei de dizer, o sofá. Nos abajus. Nas mostiqueiras tradicionais das janelas. Enfim. Deixa secar e arejar e renova a aplicação, se necessário. Não pulverizar em contacto com tudo o que tenha, que possa vir a ter contacto com a alimentação. Isso não deve fazer. E depois este produto aqui. Que eu comprei no Acción. Ainda tem um pouquinho, mas eu não consigo gastá-lo. Que é um cheirinho, para deitar onde você quiser. É um desodorizante de interior. É um ambientador. Acho que é assim que está a dizer aqui em espanhol. Ambientador. Não sei se se diz assim em português, de Portugal, não é? Enfim. Eu tive-o aqui. Na cozinha. Mas, porque acho que a garrafa até era bem bonitinha. Mas, como eu ia dizer, a garrafa... A embalagem é bem bonitinha até para estar na cozinha ou assim. Mas tem uma coisa que eu não gostei. É a única coisa que não gostei. E ela acabou por ser utilizada depois na casa de banho, na parte da Sanita. Porque, de vez em quando, não cheira a flores, nem cheira a sabonetes. E, então, uma coisinha assim, cheirosa, é primordial nessas partes mais... No trono, pronto. Vamos dizer assim, no trono. E qual é a coisa que eu menos gostei deste produto? Não é o cheiro. É quando a gente deita, não é? Que a gente deita. Até vou tentar fazer aqui. Vocês viram a quantidade do produto que saiu? Então, se eu fizer isso aqui, vê-se cair a água assim no chão. Porque as gotas são muito fortes e não dá para pôr maior ou mais pequeno. Então, isto... Não é? Mas, vocês podem guardarem... Bom, aconselho a vocês guardarem as embalagens e a comprar cargas de embalagem, se existe. Ou até para você, depois, usar nas suas plantas ou fazer ambientadores caseiros em casa. Porque eu sei que há muita gente que o faz. Então, você pode guardar isto. Porque, realmente, é mesmo chiquérrimo. Enfim. Agora, vamos para os produtos de limpeza. Produto de limpeza... De limpeza, não. De higiene. Oh, meu Deus. Limpeza já acabei. Tenho este aqui. Que eu comprei. Que é no gel ducho. Com cheiro... Barba-papá. Perfume Barba-papá. Que é algodão doce. Com cheiro algodão doce. E o Kimi, simplesmente, amou, amou, amou este gel ducho. Ele, simplesmente, amou. Então, só tenho a que dizer, bom, não é? É um quarto de creme hidratante, pH neutra. É o que está aqui a dizer. Mas, ele gostou muito deste gel ducho. Este gel ducho aqui é da Nivea. Tem creme e laranja. Não sei... É creme de banho. E diz aqui outra coisa, mas... Não diz o que é. Bom, não sei traduzir o que é. Antucar tem cara e laranja. Eu não gosto muito. Mas, ninguém se pode fiar por mim. Porque, os meus preferidos são... É de coco. Então, não se podem... Se vingar muito no que eu digo. Mas, é muito bom. Usei. A textura também é boa. O cheirinho também é bom. Aliás, ainda cheira. Mas, lá está. O meu preferido será sempre... Coco. Então, este é muito bom. Eu não tenho a certeza se eu comprei este produto no Axel. Não me lembro onde o comprei. Não me lembro. Depois, tenho este aqui. Que é da marca Cian. É do Lidl. É quando está aquelas promoções que vem produto a mais pelo mesmo valor. Que é o XXL. Eles fazem muitas vezes aqui essa promoção. Este aqui, eu amei. Dá para ver, não é? É de coco. Então, eu aqui, este amei. Porque é de coco. E era um litro. Então, é super grande. E, que dizer. Façam mais promoções destas. Porque eu gostei muito deste produto. Aqui, tenho uma laca. Eu, quando compro a laca, já não tenho. É a que diz que é extra forte. Para mim, uma laca dura anos. Eu acho. Porque eu só uso laca quando há... Nas festas. Pronto. Para ser assim mais... Explícita. Para ser mais explícita. Eu só uso laca nas festas. Nas festas. Ou, por exemplo, se eu sair à noite. Ou assim, durante o dia com o marido. Então, eu só uso laca nessas alturas. Esta laca aqui. Eu compro uma qualquer. Não olho a marcas. Quem mais dá, mais amigo é, não é? E, como eu não sou uma pessoa que uso muito. Não preciso de ter uma de muito boa qualidade. Para usar só uma vez. Durante uma hora ou duas. Porém, quando eu comprei esta aqui. Ela devia estar barata. Porque eu comprei para cabelos coloridos e com mechas. Com madeixas. Então, eu penso que ela devia estar a um bom preço. Não sei onde a comprei. Como eu vos digo, ela dura anos. Mas esta aqui é para cabelos coloridos e para mechas. Mas eu gostei. Gostei. E, aliás, no ano passado. No Natal. Se vocês se lembram. Procurem aí. Eu não me lembro. Não sei se eu vou poder encontrar esse vídeo. Se não, eu deixava-vos aqui o link. Mas não vou deixar. Mas vocês procurem lá atrás. Ou então procurem na playlist festas. Nas festas aí é capaz de ter. E vocês vão ver o penteado que eu fiz para o Natal. E ele manteve impecávelmente o meu cabelo perfeito. Então, quer dizer que ela que é boa, não é? Pronto. Depois tem aqui este produto. Que é um gel ducho perfumado. Água virila. Aqui. Eu não sei de onde vem este gel ducho. Tem coco e etc, etc. Este gel ducho eu penso que deve ser da minha filha ou do namorado. Não sei. Sei que eu nunca me servi dele. Mas quando eles não gostam, eles deixam de lado e nunca os acabam. Tipo, tenho que ser eu a acabar ou o marido. Porque eles quando não gostam não acabam. Então, suponho que tenha sido um bom produto este aqui. Depois, o queridinho aqui da casa. Quer dizer, eu nem tanto. Mas a juventude, os jovens todos gostam dele. Que é o... Eideshuders. Que eu nem sei. Nem. Também para que é que não puseram um nome tão complicado? Enfim. Este aqui. Todos gostam cá em casa. Este aqui faz a unanimidade cá em casa. Então, este aqui é o clássico. Não tem nada de... Então... É derma e pura fórmula. É o clássico este aqui. Shampoo anti-caspa. Anti... Por isso este aqui é o clássico. Bom, toda a gente gosta, não é? Então já perceberam. E este aqui foi quando foram... Quando foram os saldos. Vocês lembram-se que eu fiz aquele... Naqueles toques, não é? E eu tinha trazido... Donk. Eideshuders. Enfim. Não sei dizer. De coco. Ah, oui. É, oui. Eu gosto tanto de coco. Eu trouxe de coco para ver como era. Está aqui a dizer. Intensa hidratação. Com óleo de coco. Anti-caspa. Estou a dizer aqui. E então, eu o experimentei. E eu gostei muito. Mas eu achei que... Por exemplo. Este aqui. E todos os gel duchos que eu uso de coco. Tem o cheiro bem pronunciado. Bem forte de coco. E este aqui. Não senti assim aquele cheiro mesmo. Forte de coco. Mas tinha um cheirinho de coco. E claro que ele foi muito, muito bom também. Este aqui era de 600 mililitros. Então, é super grande este aqui. E agora, para terminar. Com quem é que eu vou terminar? Não é? Vamos lá ver. Para terminar. Vou terminar com este gel duchos. Que já foi comprado há muito, muito tempo. E como eu acabei de vos dizer há bocadinho. Quando eles não gostam. Não acabam o produto. E o produto dura meses. Tipo, posso dizer anos. Se não fôssemos nós a gastá-lo. Não é? Então, é este aqui. Que foi comprado no Lidolo. Este aqui é de banana. Tipo, quando eu vi este gel duchos. Até foi o Carlos também que viu. A gente pensou logo. Como o macaco gosta de banana. E eu gosto de ti. Escondi o cacho debaixo da cama. E comi, comi. E eu pensei assim. Ah, meu Deus. Que delícia. Ai, meu Deus. Que desilusão. A sério. É incrível. Prazer de duchos. Frutifiqui. Um perfume de frutos. E fresco de banana. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Ainda tem um pouquinho aqui no fim. Que eu arrumei ali para o lado. Agora eu vou ver se o Carlos o quer acabar. Porque este aqui. Nem eu consigo acabar este produto aqui. Porque realmente detesto, detesto, detesto. Lidam, por favor. Não façam mais produtos destes. Então este é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aqui. Do vídeo dos meus terminados. Uma primeira vez aqui no canal. Se gostaram, inscreva-se no canal. Compartilhe para que mais pessoas fiquem a saber. E para que continue eu a crescer. E vocês aqui perto de mim. Quem quiser fazer parte do grupo. Do WhatsApp ou do Facebook. Estão os dados todos aqui. Na barra de informação. E agora. Bora lá ser feliz. Bora.